Eu entrei na HOB pensando que ia ser bem simples, não ia me dar muito bem, mas eu me dei muito bem, eu estou gostando muito. E isso fez com que eu mudasse de ideia, estou gostando mesmo. E eu quero até fazer medicina, eu até penso. Guardar dinheiro, ajudar a família e fazer uma faculdade. Esses são alguns dos sonhos desses profissionais. A Juliana é um dos 400 mil jovens aprendizes no país. Em 2017, as contratações foram semelhantes às do ano anterior. E para o governo, esse saldo é positivo. Cerca de 110 mil inserções desses jovens nesse ano de 2017 se deram justamente através da fiscalização. Então foi o Ministério, na ponta, obrigando essas empresas a contratarem. As empresas de médio e grande porte devem contratar funcionários de 14 a 24 anos na modalidade aprendiz, com cotas que variam de 5% a 15% por estabelecimento. Mas as empresas pequenas também podem contratar esses trabalhadores. E esses jovens têm obrigação de seguir com os estudos. Nós deixamos de abrir vagas externas quando nós temos menores aprendizes capacitados e preparados para estar assumindo alguma função. Então a gente faz todo o desenvolvimento, ele aprende, ele conhece, já sabe a cultura da empresa. Então, sempre que tem oportunidade, nós priorizamos esses aprendizes. De acordo com o Ministério do Trabalho, um dos objetivos do programa é aumentar as contratações formais de jovens. E a história do Pedro é um exemplo de sucesso. Depois de dois anos como jovem aprendiz, ele teve o salário dobrado e foi efetivado na empresa. Quando a gente vê o reconhecimento na empresa em cima da gente, efetivando a gente como um profissional da empresa mesmo, é muito gratificante. A gente vê que o período que a gente passou como aprendiz, a gente vê como um dever cumprido aqui dentro. Se hoje eu estou aqui na empresa, foi por conta desse programa de aprendizagem. E aí E aí E aí